Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e fujam para as montanhas. O Bitcoin está mostrando sinais de rejeição da alta. Sim, podemos estar diretamente indo para uma baixa, mas o que pode estar ocasionando tudo isso? Quais são os fundamentos que nos levam a tal baixa e tal rejeição dos 30 mil? Bom, antes de tudo eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E o primeiro link aqui na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando meu link para cadastrar-se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, meus amigos, o mercado não amanheceu lá muito bem. Eu não vou fazer uma análise técnica, uma análise a partir do gráfico aqui para vocês, mas só contar e narrar os fatos do mercado tradicional que levaram a isso. Bom, primeiro, a gente teve aí, recentemente, uma alta do Google. Por quê? Documentos começaram a aparecer, informações começaram a rolar, de que a inteligência artificial do Google é extremamente mais potente do que o chat GPT, que a gente já está acostumado. E quase todo mundo que trabalha com tecnologia usa ele todos os dias. Quem faz produção de conteúdo, em algum momento, já utilizou ou usa sempre o chat GPT. Então, a Alphabet, que é dona do Google, ela aparentemente está injetando muita grana no desenvolvimento de inteligência artificial e está para surgir aí, então, um novo produto voltado a essa área para concorrer diretamente com o chat GPT. As ações do Google dispararam, aliás, as ações da Alphabet dispararam, que é dona do Google, e por consequência, a gente viu o mercado financeiro, a bolsa inteira, a Nasdaq, disparando de uma forma, sendo puxada pelo Google. Ele disparou tão forte, é igual o Bitcoin, né? Bitcoin dispara, puxa todos os altcoins junto com ele. E nesse mesmo ritmo foi. E o mercado começou a responder negativamente a isso, o mercado das criptomoedas. Mas daí você fala assim, pô, mas peraí, o Google, ele tem participação em várias empresas que trabalham com criptomoedas. A Alphabet tem seus investimentos cripto, apesar de não ter diretamente um produto cripto, né? E o que pode realmente, então, ter desencadeado e assustado o mercado como um todo foi um documento que foi vazado pela jornalista Eleonor Territ, da Fox Business. É isso, da Fox Business. E ela publicou um memorando do Partido Democrata, orientando todos os membros, né? Todos os membros do Comitê Democrata, a ter em certas posturas, chamemos assim, em relação à regulamentação das criptomoedas. Então, parece que vai haver um levante democrata, né? Então, lá nos Estados Unidos tem dois grandes partidos, é o Republicanos e os Democratas. Então, os Democratas aí estão se levantando com muita força diante de uma audiência que está rolando sobre a regulamentação das criptomoedas e eles querem prestar um apoio muito forte à SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários Norte-Americana, igual a CVM que a gente tem aqui no Brasil. E com isso, a SEC, ela tem uma postura extremamente anticripto e é uma postura mais voltada à punição do que diretamente à correção, né? Eles defendem que, na verdade, é uma correção mediante a punição ou uma orientação mediante a punição. Então, o mais comum que acontece em relação à SEC, a Comissão de Valores Imobiliários, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é uma postura investigativa, é uma postura que, em primeiro lugar, questiona, né? E, principalmente, quando são mercados novos, mercados emergentes, eles chegam, dão dicas, dão orientações aí para depois fazer a questão de adequação. E, claro, eu não sou a favor de governo, não sou a favor do Estado mandar e nada, não sou a favor desses órgãos regulamentadores, não sou a favor da SEC, não sou a favor da CVM, mas só estou falando como é a postura deles normalmente. Só que, quando o tema é criptomoeda, eles não vêm com uma postura de orientação, eles vêm com uma postura punitiva, né? Então, a primeira coisa que eles fazem é aplicar multa, né? Aqui no Brasil, ainda vem o primeiro stop order, mas lá é stop order e multa logo em seguida, processo judicial. Então, a ideia é que, tecnicamente, os democratas apoiariam esse tipo de ação. Então, você tem casos como, por exemplo, da Ripple, a Ripple que criou o XRP, a Ripple, basicamente, ela, ela, quando estava desenvolvendo o seu produto, né, de remessas interbancárias, que tinha o XRP, ela solicitou uma avaliação da SEC, a SEC se recusou a avaliar. Agora, anos depois, vem aplicar multa. Então, é uma hipocrisia gigantesca que rola em torno disso, quando se fala de criptomoedas, o Estado tenta relutar, o Estado tenta impedir o máximo possível. E, basicamente, o que a gente vê em relação à movimentação das criptomoedas, nesse momento, tem uma influência, não unicamente disso, mas muito forte do governo norte-americano. É a maior economia do mundo, nesse exato momento. Para os próximos anos, as coisas podem mudar e mudar bastante, mas, para esse momento, existe uma influência exercida muito forte no mercado das criptomoedas por conta disso, tá certo? Então é isso, muito obrigado por assistir e até mais.